. Buscanei penetrar a lau e a terça lorongron lores em todo o fulano março e a residência suspeita na Hito e a capital dele. E a buscanei penetrar a recolha carretas pick-up Ida telemóvel marca Opo Katana Ida no atributo Arte Marciais. Há foi em busca, a polícia lorifilha fale suspeita se irá detenir e acelerar a detenção que colhe dele, onde detenir durante horas Hito no Lores em Rua e acelerar a polícia moloca apresenta o primeiro interrogatorio e a tribunal distrital dele. Penitelli considera suspeito se irá detenção ilegal de agressão física a ser vítima na rua e inicial a B no DC e a Beto Tasi. E a dia 21 de março de 2021 mais ou menos horas tocou rua o Balorocraic. Moso incidente sequestro no rapto na B cometa o suspeito na Hito o nia circunstancia macanesan suspeito se irá detenção ilegal transfere no halo torturação balizado na rua e haria fomento um suco comoro no Beto Tasi Campo Mariner suco maduco posto administrativo donalista município de Lili. E o momento peto na Hito o detenção ilegal transfere no halo torturação as soro as soro lezado na rua sira halo gravação basira nia as soro tau iha media social o intensão ato emabara consumo e nomós oportunidade emacelo o sira nia grupo que prepara halo ka halo o laparte iha as soro emacelo ka grupo selo iha futuro lezado total na rua inicial ac ou ab argudo hamutuk na hito inicial ddj as jc jodc cm alb dc ms atendimento inicial polícia nian iha dia 22 de março 2021 lixo coordenação dia entre 6 an investição criminal lixo comando comando município dili o serviço de informação pntl no ministério público o de bucatuir intervenientes iha neve tam iha processo ne macanesan bucatuir no sobo suspeto na hito o de submete para processo identificação recolha informação que se lezado na rua recolha informação que se testemunha na ida a participação haruka ministério público o de russo mandado detenção mandado de busca revista na apreensão urgente tur observação gemene terreno nota catac durante penetração bus que baía suspeto sirene uma retem segurança máxima se polícia no retem impedimento se comunidade na plen sever zvelda costa gemene se o torno Obrigado.